Hoje à noite, no Bairro Alto, há carnaval retro e rock'n'roll, cortesia dos nossos amigos do Cais de Drek Cabaré. Para nos contar tudo, destaca hoje o Carlos Deluxe. Olá, Carlos. Oi, Vito. Tudo bem? Pois estávamos agora mesmo a falar sobre o carnaval e o que fazer no carnaval e tu tens uma, ao que parece, boa sugestão e diferente. Tenho uma boa sugestão. Conta-me então. Eu e a Sara, que somos os organizadores do Cais de Drek Cabaré, vamos estar a passar música num bar do Bairro Alto, que é a Janela da Atalaia. Na Rua da Atalaia, número 160, em frente ao Mercado do Bairro Alto. Se quiserem lá ir, vai ser um carnaval, aliás, muito diferente, muito original. A música não tem nada a ver com o resto das festas que vão ocorrer por Lisboa. Não vai haver pererés? Eu pereré só conhecia o Sassi Pereré quando não era em miúdo e via o sentido pica-pau amarelo. Eu chamo pererés a todas as músicas brasileiras que passam no carnaval. Temos lá uns sembas antigos da Carmen Miranda, que aquilo é vintage, podemos passar. Ok. O que mais é que vai passar por lá? Passamos o nosso som habitual, rock'n'roll, swing, músicas de outras épocas, do século XX, das décadas de 30, 40 e 50, músicas que a juventude, na altura, ouvia e que nós estamos a recuperar. Mas são músicas que continuam intemporais. Claro, e para dançar a pares, para dançar a dois e para engatar uma miúda é dominar. Fica a dica. Eu conto que apareças por lá. Pois, vou ter que falar primeiro com a minha miúda, a ver se ela acha bem que eu vá engatar uma miúda. Não, então levas a tua namorada e apareces lá também. Estou brincando. Olha, acho que sim. Acho que sim. Fica um plano. A vossa ideia, quando criaram esta estrutura de festa, era realmente distanciar-se do resto de todas as outras festas carnavalescas que há por aí, não é verdade? Sim, quer dizer, o cais trecabaré tem uma componente diferente do resto das festas que habitualmente se faz por aí e quisermos fazer agora, apresentar uma proposta alternativa e diferente para aquela malta que gosta de se divertir no carnaval, se ir à noite, mas não está para levar com o samba habitual ou com aquelas festas massificadas do... E ali é diferente, ali dá para dançar a dois, como eu já disse. Exato. A música é diferente, dá para conversar, para estar a conviver, beber uns belos copos. A cerveja lá é barata, é um e meio, portanto, jovens apareçam, jovens pobres de Portugal e Tessos apareçam por lá. Vocês já têm a vossa marca, o vosso carimbo, mas fizeram uma cena especial por ser carnaval, quiseram criar alguma coisa, por exemplo, foram buscar um samba retro, estávias-me a dizer? Sim, vamos tentar passar. Músicas mais, que tenham um cariz mais exótico, para dar um tom diferente à festa. Exato, no meio do swing e do rock and roll. Sim, claro. Também, também, um bocadinho. Olha, e por onde é que vão andar os Cachos de Ré Cabaré? Temos a festa de hoje, como já te disse, lá no bairro Alto. No dia 2 de março vamos ter uma festa, um concerto no Ritz Club, com uma banda do Porto de Ritman, Blues e Sol, e eles chamam-se Titi Syndicate. Vai ser a estreia deles em Lisboa, e eles também vão apresentar um EP que acabaram de gravar. Para já, de marcações feitas, temos também uma festa com DJ set apenas, num bar que é o Hard Drive, em Setúbal. Isto vai ser no dia 9 de março, mas ainda está a confirmar, mas vamos estar por lá, e depois, de resto, as datas vão surgindo. Vão surgindo também no vosso Facebook, por exemplo. Sim, a informação está sendo lá disponibilizada. Boa, boa. Diz-me então a que horas é, e volta a relembrar a morada. A partir das 23 horas, no bairro Alto, o bar A Janela da Atalaia, no número 160 da rua da Atalaia. E parece que há boas notícias em relação ao preço de entrada, porque é... É, entrada livre. E há uns coqueteles a 4 e meio, super bons. O Fred, que é o barman de serviço, ele é excelente. Ok. E a malta mais, ou menos endinheirada, tem a cervejão e meio, que é... É imbatível. Boa música, miúdas giras, e é isso que nós queremos no Carnaval. Por mim, está comparado. Olha, muito obrigado por tais vindo até aqui. Obrigado demais. A maior sorte para o Castré Cabaré. E quanto a nós, vamos para o nosso mini fórum. Bora lá.